Olha só, o vereador Roberlan Saldanha do PP, integrante da base opositora à gestão municipal de Kixeramobim, levou à sessão uma parte de um texto publicado pelo parlamentar aliado da administração, Pedro Paulo Araújo Chagas. Eles dois entraram em atrito depois que Roberlan Saldanha afirmou faltar copo descartável na UPA de Kixeramobim. Unidade comandada pela esposa do vereador Pedro Paulo. Minutos antes da sessão de hoje, dia 13, Pedro Paulo afirmou que era mentira. Roberlan, no entanto, cobrou do colega vereador, a quem ele se referia quando publicou, que, abre aspas, não irá deixar que meia dúzia de ratos façam a festa com mentiras, fecha aspas. Durante a fala, Pedro Paulo confirmou que um deles, ou seja, o rato, era o vereador Roberlan. O parlamentar, logo após encerrar a sua parte, retornou e pediu à presidência que constasse em ata a declaração de Pedro ao chamá-lo de rato. Em seguida, Eugênio Gomes apartiu a fala de Roberlan e completou as informações sobre a UPA. Está no ponto aí, minha gente, trechinho dessa confusão toda lá na Câmara? Solta aí, vai. Seu presidente, quem falou dos copos aqui, semana passada foi eu, estive lá, eu estava com uma diabetes muito alta, estive lá, eu, minha esposa, minha filha e presenciei a falta de copos. Tirei foto, tem foto, tem vídeo. Eu não aceito o vereador Riggs chamar de mentiroso. Agora, só ele que é o verdadeiro, né? E ele foi para as redes sociais chamar meia dúzia de vereadores, não, de ratos. Está aqui, eu vou ler aqui para os senhores escutarem aqui. Eu queria que ele dissesse que era essa meia dúzia de ratos mentirosos. Deixa eu procurar aqui. Um é Vossa Excelência. Pronto. Tem dois minutos aí para encontrar, Rogério. Deixa aí. Está à vontade. Não iremos deixar que meia dúzia de ratos faça a festa com as mentiras. E essas foram as palavras do vereador nas redes sociais. E ele não quer respeito. Se ele chama meia dúzia de vereador de ratos, qual é o respeito que ele vem pedir aqui? Qual é o respeito que ele tem? E para as redes sociais, falar mal dos vereadores, dos colegas dele? Eu quero saber qual é o respeito que ele tem, pela casa. Era só isso, senhor presidente. E muito obrigado. Tem discussão e requerimento do vereador, Rogério. Só pedir uma parte aqui na fala. Pedir uma parte aqui na fala. Senhor presidente, eu também quero que me conste em ato aí, que ele me chamou aqui de rato agora. Eu acho que eu não sou rato, não. Se eu fosse rato, eu estava aí em cima dos prédios. Me permitiu os três minutos, presidente? O tempo aí é dele, ele concedendo. Pronto. Eu queria... Três minutos aí. Eu queria ser solidário ao colega Robert Lam, dizer que eu vejo com tristeza essa discussão. Eu acho que a gente tem que fazer uma política grande. O meu pronunciamento aqui em relação à UPA é mais do que verdadeiro, a não ser que tenha mudado. A escala diminuiu. A escala de médico da UPA diminuiu. Diminuiu. É o relato de médicos. Diminuiu. Então, eu não me considero rato. Eu não me considero mentiroso. E aumentou o dinheiro, né, Eugênio? E todos nós sabemos aqui o porquê que vocês não deixam, a base aliada do prefeito não deixa, o presidente desse instituto faz junto vir aqui. Todos vocês sabem. Mas a sociedade, ela é inteligente. Ela sabe o porquê que vocês não deixam vir aqui. Então, eu não me considero mentiroso, não me considero rato. Acho que o colega foi infeliz na colocação dele. Mas respeito, nós vivemos num país democrático. Eu sempre vou, né, vir a essa casa com o papel na mão. Eu tenho certeza que a escala diminuiu porque os médicos, alguns médicos me disseram. Não é possível que o médico que está na escala esteva faltando com a verdade. E eu não culpo aqui a direção da instituição. Porque se você perguntar a direção, ela não quer que diminua o profissional. O único culpado dessa situação da UPA hoje em Kixeramubim, de aumentar recursos e diminuir médicos, não são os profissionais a quem eu tiro meu chapéu. É o prefeito de Kixeramubim. Porque nós sabemos que ele é que manda e desmanda na saúde do município de Kixeramubim. Todos nós sabemos dos métodos operantes. E vou dizer mais. Essa seleção ele não faz é porque ele não quer. Olhe lá se daqui a um dia não aparecer uma licitação para terceirizar essa seleção. Eu espero que eu esteja errado porque eu só gosto de falar uma coisa quando eu tiver certeza. Mas eu acho, eu acho, no achismo, não posso afirmar que essa seleção não faz porque o prefeito não tem boa vontade. São dez meses. É inadmissível que você não faça um processo em dez meses. Cadê a esperança da programação, da coerência, do trabalho, dos projetos? Então, estou solidário a você. Eu confio em você, acho que você é um cidadão de bem. Eu acho que o novo colega foi infeliz quando fez essas colocações com os colegas. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão. No nível maior. E eu tenho certeza do que eu falei aqui. Não sou mentiroso, quem me conhece sabe. Os médicos da UPA diminuíram. Aumentou o serviço, diminuiu o serviço. Assim, dizer também que aqui não tem máscara. Eu não tenho esposa empregada em prefeitura. Eu não tenho familiar empregado em prefeitura. Eu não tenho pipa rodando pela prefeitura. Pode procurar aí o que é que tem meu, da minha família em prefeitura. Nunca tive, nem tenho. E nunca quero ter. E nunca quero ter. E nunca quero ter uma disponibilidade. Obrigado.